Bom dia pessoal, Investir mais uma vez na área trazendo para vocês a oportunidade de ganhar 5 moedas CHI, isso mesmo, você ganhará 5 moedas CHI mais algumas coisas, vamos lá então para o anúncio da Pybit, então eles estão com o lançamento aéreo, um airdrop das moedas CHI, será 1 milhão e 25 mil moedas CHI, dividida aqui para o total de pessoas que participarem, o evento começou dia 11 de março, então agora dia 19, ainda dá tempo, porque vai até o dia 31 de março, mas corra, se for fazer, faça o quanto antes. O que seria essa moeda CHI? CHI é uma moeda de blockchain games, então aqui tem parceria com a Animoca, com o Citizen, entre outras coisas, e também você pode estar baixando a wallet dele, executar um nó caso queira, mas não é nosso propósito esse vídeo, o propósito desse vídeo é fazer com que você ganhe esse 5 CHI, como que acontece isso? Ele não é free, então tem uma partezinha ali para fazer, você não vai gastar, porém tem que ter um capital, como isso? Você precisa fazer uma transação de pelo menos 100 dólares do STT, o que que eu vou fazer, se vocês forem, recomendo também, compra a moeda CHI, assim que comprar, já revende ela novamente, só isso, beleza? Já vai ganhar aí as 5 moedinhas garantidas, por ter sido indicado, então provavelmente você conta 9, vai ganhar 5 moedas, eu ganho 5 moedas também por vocês terem feito, isso dá hoje R$ 27,50, já paga as taxas e sobra, tá pessoal? E depois vocês voltam a ter o dinheiro de vocês, já na sequência, assim que fazer a troca. Fora isso, tem o Airdrop, então, para a primeira parte aqui do Airdrop, serão 920 mil Token CHI, aí sim aqui, dividido em todo mundo que quiser o Airdrop, aí fica na casa de 5 milhões de reais, gente. 5 milhões de reais aí, um Airdrop bem caprichado que a Bybit está trazendo. Como que funciona, então? Para você participar desse Airdrop, 5 CHI já é garantida, fez ali a transação, já garantiu todas as 5. Para você participar desse Airdrop, vamos seguir a Bybit no Twitter, ok? Vamos seguir CHI no Twitter, inclusive está com 240 mil seguidores, hein? E vamos também seguir Taroshi no Twitter. Isso aqui é um joguinho. Cite, retweet essa postagem com seus comentários, então vamos clicar na parte azul. Como que você faz isso? Você clica aqui, clica nessa opção aqui que tem o lápis e coloca qualquer coisa, por exemplo, mais, tem que ter um comentário. Coloca em post, ok? Seu comentário vai aparecer logo aqui abaixo. Vai aparecer aqui. Caso não aparecer também, você pode vir aqui em profile. Vai estar aqui teu post, só vem aqui, clica nessa setinha aqui para cima e copia o link, você vai precisar desse link. Volta lá para a Bybit. Verificação de identidade completa level 1. Isso aqui é aquela foto com selfie segurando o documento, já foi feito. Nesse momento, espero que você já tenha feito também antes de começar a interagir. Quarto passo, deposite pelo menos 100 dólares o SDT e negocie. Eu depositei ali 110, mas 100 dólares, coloca 1 dólar, 2 a mais ali só por garantia. E negociar. Qualquer quantia de chai. O que acontece? Para não ter risco para vocês, compra a chai, na sequência já vende ela. Pronto. Já fez uma operação de compra e venda. E aí vai. Vamos fazer então aqui. Cadê a Bybit? Nossos dólares já foram depositados. Eu vim na opção de depósito. Coloquei aqui para depositar em cripto, né? Depositei em USDT. Aqui está o USDT. Só que o nosso USDT está na conta Fund. Então, sim. Você pode ir por esse lado também aqui, ó. É onde GSCar Assets. Fica aqui, Fund Account. Vai aparecer essa parte. Daqui você tem que transferir para a tua conta de trade. É dentro da própria plataforma. Tipo, tirar do teu, digamos, a tua conta poupança e mandar para a tua conta corrente. Seria mais ou menos isso. Então, vamos aqui em transferir. Aqui invertemos. Então, vamos mandar na conta Fund para Unido de Trading. Então, daqui nós vamos mandar para fazer a operação. Qual a quantidade total? Confirma. Confirma. Essa transação não tem custo, tá, pessoal? Aqui a gente só está mandando para lá para poder fazer a operação. Agora, aqui vamos em Spot Trade. Vamos ver se a gente encontra aqui. O layout aí é parecido com a Binance. O pessoal que já usa Binance. É mais fácil de entender. Vamos procurar aqui, então, a moeda Shai. Queremos no par Shai com o SDT. No momento está caindo 9.52. Então, por isso que, como eu falei para vocês, não compensa você comprar ela e ficar. Tem um risco, né? De mercado. O que eu vou fazer? Eu vou comprar 100% dos dólares que eu tenho. Vai gastar aqui, ó, um centavo de dólar. E vou comprar a Shai. Ok. Coloquei uma ordem a mercado. Já foi. Agora, eu vou vender ela. Aqui já foi executada. Show de bola. Agora, eu vou vender a Shai. Qual a quantidade? 99.83. Vamos lá. Estamos vendendo 99.83 Shai a 1.10. Vender. Pronto. Aqui a nossa ordem de venda. Voltamos lá para o nosso anúncio. Já depositamos. 100 dólares. Ok. Já negociamos. Compramos e revendemos novamente a Shai. O que eles precisam disso é volume de negociação da moeda. Entendeu? Cada pessoa comprando e vendendo. Aparece o volume de grau da moeda. A outra parte agora é explorar o jogo Tarot. Vamos clicar aqui. Ele é um joguinho a princípio de navegador. Não precisa baixar. Clique para continuar. Ok. Deixa eu retirar o som do site. Está retirado. Perfeito. Fechamos essa parte. Ok. E aqui está o nosso avatar. Um joguinho aí pixelado. Bem feinho de passagem. Mas esse aqui é o game. Mas é aquele negócio, né? Às vezes o game feinho desse paga bastante. Mas o nosso propósito não é passar sobre o jogo agora. Vamos voltar. É só jogar um pouquinho. Mexeu ali um pouquinho teu boneco está valendo. Responda as perguntas do formulário abaixo. Apenas 30.667 pessoas serão selecionadas aleatoriamente. Então, é só fazer ali que você já vai estar concorrendo aí a esse airdrop. Os 920 mil tokens, né? Lembrando que os 5 lá já são garantidos. Você já consegue. Aqui, nós temos que colar aquela URL. Lembra que nós copiamos lá do Twitter? É aqui que você cola. Quais são suas impressões sobre o jogo tarot? Aqui, bem provável, que vão ter que escrever em inglês. Fácil? Dei aqui no tradutor português e inglês, caso você não saiba inglês que eu. Um jogo pixelado de nos alegres. Pronto. Copia a parte do inglês. Tem aqui e cola. Só isso. Você depositou sem o STT e negociou o token Chai? Sim. Enviar. Pronto. Só isso, pessoal. Os dólares que eu tinha antes já vão voltar para a minha conta novamente. Então, os meus 100 dólares podem voltar de 99.8, 99.7, talvez. Vou dar uma espiada aqui só para garantir. Aqui, ó. Estou com 109.71 dólares. Então, perdi 29 centavos de dólar nessa operação. Bem transparente com vocês aí. Perdi. Inclusive, está subindo aqui, ó. Coisa boa. Então, 29 centavos de dólar aqui eu perdi nessa operação. Lembrando que 5 moedinhas já é garantido que você ganha, para você aí que tem conta nova. Então, já garante 27 reais com 85 centavos. Depois que transformou as suas moedinhas de novo em dólar, já pode sacar os dólares para a sua carteira. Lembrando, pessoal, que corretora não é carteira, né? Então, evite deixar dinheiro graúdo em corretora. Link na descrição, caso você não faça parte da Bybit. Caso você faça parte, é isso. Mais uma dica para você fazer mais uma graninha. Perdi o do Heroes of Mavia por preguiça. Vi geral falando, vi esse postagem do Twitter do próprio Bybit. Não fiz. E o pessoal ganhou mais de mil reais ali em tokens do Mavia. O Shai não vou deixar de fora. Pode não ser tão graúdo quanto o Heroes of Mavia, mas estou fazendo. Fechou? Até mais, Fui, e um abraço.